Oi, there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão beat around the bush. Let's get started! Beat around the bush significa fugir do assunto, enrolar. Repita as frases em inglês. Pare de fugir do assunto e me dê a verdadeira razão. Stop beating around the bush and give me the real reason. Pare de enrolar e responda a minha pergunta. Stop beating around the bush and answer my question. Vamos parar de enrolar e discutir este assunto. Let's stop beating around the bush and discuss this matter. Nice work! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time.